Música Fala pessoal, tudo bom? Terça-feira e hoje vou ensinar vocês a fazer uma coruja, tá bom? A gente terminou o especial da DC ontem e hoje aqui a gente vai mudar um pouquinho e fazer uma coruja, tá? Faz uma curvinha assim para o topo da cabeça, depois desce o corpinho assim bem redondinho, formando uma espécie de letra U, unindo uma ponta a outra mais ou menos reto assim em cima, tá? Esse vai ser o corpinho todo da nossa coruja. A gente já puxa as asas assim para os ladinhos, duas curvinhas, uma de cada lado. Aqui a gente faz uma terceira curvinha, que é a barriguinha. O primeiro olho bem grandão e o segundo olho bem grandão também. Então essa é a nossa coruja. Aqui no olho a gente faz um círculo, a mesma coisa aqui do outro lado. Outro círculo e mais dois círculos dentro de cada olhinho assim, para ficar fofinho. Temos o bico aqui, parece um pedaço de pizza. E alguns detalhezinhos assim dentro dessa barriguinha dele aqui, sempre coisas formadas que parecem a letra U, formando aqui as penas, tá bom? Olha só. Não precisa ficar exatamente simétrico, um ladinho do lado igualzinho ao outro não, tá bom? Então é isso, um desenho bem simples, bem fácil e bem fofinho de fazer, uma super e linda coruja. Agora a gente vai contornar. Começa contornando aqui a parte de cima. Esse é um desenho que fica legal também com um contorno bem grosso, tá bom? Eu vou usar essa caneta aqui mesmo, um pouco mais fina, mas uma caneta permanente, uma caneta bem mais grossa, fica legal também. Aqui as asinhas. Depois já vou contornando aqui o primeiro olho. O segundo olho. E vou lembrando sempre, que é nessa hora do contorno, que a gente corrige qualquer possível errinho ali com o lápis, né? Se um lado ficou um pouquinho mais grosso que o outro, um pouquinho maior que o outro, é no contorno agora que a gente corrige tudo isso, tá bom? Aproveitando, mandar um grande abraço para o Matheus. Matheus que está sempre aí assistindo. Então, valeu Matheus, muito obrigado. Espero que você esteja aí gostando dessa linda e fofa coruja, tá bom? Ó, vou contornando aqui todas as peninhas aqui da barriga. E tem muita gente que assiste, tá gente? Muito obrigado realmente a todos vocês. Não dá para agradecer a todo mundo sempre, mas valeu a cada um de vocês que está aí assistindo, tá bom? Agora a gente vai apagar. Então vamos lá. Tem pouquinha coisa para apagar, mas vamos apagando. A gente segura assim com uma mão e com a outra a gente apaga de leve para tirar as marquinhas assim do lápis. Sempre importante apagar, tá gente? Aí, e agora sim, por último, a gente pode colorir. Ó, já separei aqui várias cores de canetinha. Algumas neon, algumas normais, mas vamos lá. Primeirazinha aqui eu vou pintar de azul. E aproveitando também, já deixa aí o seu gostei. Já clica no joinha que ajuda muito o canal, muito mesmo, tá bom? Ajuda tanto as visualizações quanto as curtidas aí de vocês. Para o canal sempre estar aí no ar com vídeos de segunda a sexta. Ó, aqui na barriguinha eu vou pintar algumas penas apenas dessa cor. E como vocês podem perceber, nas asas eu deixei uma marquinha branca na lateral. Ó, outra peninha aqui de verde. É um verde mais claro, né? Indo para o fluorescente. Amarelo, não, rosa. É, lembrando também que aqui são cores sugestões, tá gente? Não precisa pintar exatamente como as mesmas cores que eu. Você pode trocar outras cores aí que você preferir, tá? De laranja a gente tem aqui o bico. Essa coruja também fica bem legal se você pintar ela de marrom, bege. Uns tons meio pastel, assim, fica bem legal também. Aproveitando, já deixa aí o seu joinha. Com o amarelo fluorescente, olha que legal esse amarelo. É, vou pintando aqui. Aproveitando, você pode curtir, inscrever-se e compartilhar à vontade o vídeo, tá bom? Manda aí para quem você quiser. Eu vou ficar muito feliz. Quanto mais gente assistir, melhor. O segundo tom de amarelo. Esse mais clarinho, olha só. É das cores pastel que eu comprei. Comprei uma canetinha das cores neon e também das cores pastéis. Então, esse amarelo aqui é um amarelo pastel. Olha só como ele é bem fraquinho, bem clarinho. E eu vou fazendo todo esse contorno para não correr o risco de passar em cima do preto, né? Se a gente passa o amarelo em cima do preto, quase sempre borra um pouquinho. Se borrar também, não tem problema. Faz parte aí do desenho. Afinal, é um trabalho manual, né? O que a gente está fazendo aqui não é algo impresso. Então, é legal ter aí as marcas mesmo do percurso todo. Bem legal esse amarelo, gostei. Com tom de lilás bem clarinho aqui. Os detalhes aqui nas penas, né? Nessas últimas peninhas que está faltando. Vamos ver aqui. Espera aí, deixa eu procurar aqui no cantinho. Aqui embaixo com o segundo tom de azul um pouquinho diferente. Que eu vou usar também aqui no olho. Metade do olho só, tá, gente? Um azul na parte de baixo do olho. E com o azul mais escuro, eu vou fazer a parte de cima do olho, olha só. Para, tipo, dar um degradê, né? Dois tons diferentes de azul aqui dentro do olho. E a parte de cima, a gente pode usar ainda mais escuro. Para dar um terceiro e último tom. Um azul mais escuro, um azul marinho aqui em cima agora. E valeu, muito obrigado. Até amanhã com um novo desenho por aqui. Um grande abraço, espero vocês, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.